E tem o Glover ali que sentiu aquilo lá Caralho, o Glover ganhou aquela luta, né cara Ele ganhou a luta, ele perdeu Os últimos 10 segundos da luta E o ProHasca Ele vem de lesão em muito tempo parado Tem esse detalhe também Talvez se ele estivesse com frequência de luta Se o ProHasca Não estivesse com a cirurgia Não estivesse feito a cirurgia Estivesse com frequência de luta e tal Talvez desse até pra discutir o favoritismo Ser mais pau a pau Ou ser inverso, daria até pra discutir Mas é uma puta desvantagem Ainda mais porque é um lutador da trocação Então ele tem que ter o timing ali Ele tem que estar no reflexo A única coisa que eu queria Que você falou dele, da luta do Tedorado e tal É lembrar que o psicológico do ProHasca Eu acho que é um diferencial Que poucas pessoas têm Caralho não desiste, né cara Ele pode ser, tipo assim Pra muita gente, ah, um cara estranho Um cara meio maluco Mas ele é um artista marcial, né cara Exato, mas ele leu o livro Até comprei o livro que ele leu Que ele falou que leu O livro dos Cinco Anéis lá Do Samurai e tal Eu tava lendo Eu não terminei ainda Mas é bem aquilo que tá ali, sabe Ele leva aquilo como a filosofia de vida Entendeu? Então, tipo Ele é um cara que é o espírito do lutador De verdade Esse cara, se o Poatan Não nocautear esse cara Ou espancar ele cinco rounds ali O cara não vai parar Não vai parar Ele não é o cara que desiste Como não parou contra o Glover, né Tipo, tava perdendo Apanhando Quase O cara foi no quarto Ou no quinto round O Glover quase despachou ele E ele não para, cara Ele não para Ele tava morto do cansaço Ele tomou um monte de porrada Ele tava no chão Que é uma posição de puta desvantagem E ele ficou até o último segundo Tentando ganhar E ganhou E ganhou Exatamente Então assim É um cara chato de lutar Mas A vantagem pra gente Que é brasileiro E vai torcer pro Poatan É que o cara é muito bom Onde o Poatan É o carro-chefe É muito bom Exatamente Exatamente Olhando aqui Tem até os scorecards Que eu quis pegar aqui Enquanto a gente tava falando Da luta do Pro Hasca Com o Glover O Glover Pros três juízes Tinha ganho o primeiro E o segundo round De 10 a 9 E o Pro Hasca Pra um juiz Tinha ganho O terceiro e o quarto Então pra esse juiz Que é o Michael Bell Estaria empatado Até o último round Pro Ben Cartlidge Se ela se é assim Que fala o nome dele Mas tava três rounds a um Pro Glover Porque o Glover Teria ganho o quarto E pro terceiro árbitro É Terceiro juiz na verdade Tava 38 a 37 Pro Glover Porque ele deu 10 a 8 Pro Pro Hasca No terceiro round Mas o Glover Estaria ganhando a luta Pra dois juízes E no quinto round O Glover tava ganhando Claramente né É O Glover Ele tava ganhando Pra dois juízes Sendo que um deles Dois pontos de vantagem E o terceiro Que era o Michael Bell Tava empatado Então assim Não tinha como O Pro Hasca Ganhar Foi a hora que ele Balançou o Pro Hasca No quinto round Não foi? É Eu acho que foi Eu não lembro se foi no quinto É Mas no começo do round Tem um começo de round Que ele acerta o Pro Hasca O Pro Hasca Dá uma sentida Eu acho que o Pro Hasca Pra falar a verdade Ele Eu acho que ele deu uma subestimada Na trocação do Glover Porque ele tomou Muita porrada ali Que normalmente ele não Pode ser Ele não toma Sabe Mas aí volta Porque o Glover Tava tão eficiente No grappling No ground E pound Que ele tava nessa Neura E aí ele ficava tomando Uma ousada ali E quase perde A vantagem do grappling Mas É o que eu tô te falando Terceiro round Quarto round Essa parte Acaba toda Ali ele já tá Trocando porrada E aquela ali É a forma mais pura Que você vai ver O lutador Porque Tavam os dois ali Indo pro tudo ou nada Ou ia ser nocauteado Ou ia ser finalizado Ou ia pra uma decisão épica É E ali já não tinha Mais estratégia Ele já tinha Lido o Glover Na luta Então ele já sabia Se o Glover Ia tentar trazer pra baixo O Glover já não tava Nem tentando mais Botar a luta no chão direito Então é Eu acho que isso Vai ser uma arma Tão Vai ser não Já é né Porque a luta É a semana que vem Vocês estão assistindo Nesse vídeo Provavelmente na semana Da luta Então a luta É esse sábado E E vai ser Eu acho que Isso teve um material Tão importante Pro Pro Poatan Poder estudar Pra essa luta Que eu acho Que vai fazer Muita diferença Muita diferença Porque o ProHasco não tem O mesmo tipo De material Pra estudar Do Poatan Não tem Ele vai analisar O que? O Poatan Nocauteou Duas lutas No primeiro round Ele tem Aquela luta Contra o O Blakovic Mas que foi Uma luta Morna De um Poatan Até meio Receoso De se soltar E o Nocaute Contra o Desânia Então tipo Aliás Ele tem a luta Contra o Desânia Os dois lados Ficam meio difícil De você Mapear Muita coisa Porque O Poatan Ocauteia Geralmente Cruzado ali Mas isso Todo mundo já sabe É óbvio Cruzado esquerdo Tem que tomar cuidado É só você olhar O cartel Do Poatan Kickboxing Que você vai ver Cruzado esquerdo Cruzado esquerdo Cruzado esquerdo Cruzado esquerdo Todo mundo sabe Mas E a joelhada Ele tem boas joelhadas Por exemplo A joelhada voador E a mesma coisa Do ProHasco ProHasco tem Uma puta cotovelada Que a gente já viu Ele tem um direto Muito forte Que o Maldonado Falou O direto mais forte Que eu tomei Mas Na hora ali É muito difícil Você ler O que o ProHasco Vai fazer Como a gente falou Por conta da movimentação E do próprio Poatan Porque o Poatan Também fica com aquela Guarda falsa Mais baixa E fica ali na distância E tem O grande detalhe É como que ele vai estar No meio pesado Para trocar a porrada Com um cara como o ProHasco Porque Tipo assim Será que eles vão Se eles não se nãocautearem E durar 5 rounds O Poatan provavelmente Está com mais queixo Porque não vai estar desidratado Vai estar com mais resistência E eu me atrevo a dizer Com mais gás Porque o ProHasco Está fora de luta Um tempo atrás Um tempão sem ritmo Eu acho que pode ser Determinante Condicionamento físico Por exemplo Eu acho que o gás Se um no nocaute Ao outro Se os dois aguentar O tranco ali Aguentar as porradas Porque o ProHasco É resistente O Poatan Mas as armas também Como que o ProHasco Chega num quarto round Por exemplo Levando quatro rounds De chute na perna Do Poatan Sim Exato Ah ele nocauteou O ProHasco Com o cruzado de esquerda Mas não foi um golpe seco Ele fala isso Ele trabalhou Três rounds Para conseguir Fazer encaixar O cruzado de esquerda Isso é uma coisa Que ele faz Que é genial Ele vai Ele vai construindo Devagarzinho Ele não tem pressa Ele vai construindo Devagarzinho Ele vai tirando A mobilidade do cara Daí a movimentação Que o cara fazia Para conseguir desviar Ou absorver melhor O golpe O cara já não consegue Fazer mais É a hora que o golpe Encaixa E se Deus quiser O Poatan campeão